Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo com vocês aqui mais um vídeo. Hoje pessoal, estou com essa plaquinha aqui, é uma placa DDR, que é uma placa bem antiga, e a gente vai fazer uma mudança aqui nessa placa mãe, para nós poder estar melhorando o desempenho dela pessoal, eu propus aqui colocar uma placa de vídeo, por exemplo aqui, deixa eu mostrar para vocês verem, deixa eu ver aqui, olha pessoal, tem uma placa aqui, tem uma GeForce, que é uma FX 5200, 256 MB, não vou colocar ela, mas parece que essa GP aqui é 4X, parece pessoal, e essa daqui, essa placa de vídeo é 8X, deixa eu ver se eu tenho uma placa inferior, para nós colocar aqui, tomar cuidado, para nós não colocar uma placa placa de vídeo, é errada aqui, e está queimando, né, olha, tem outra aqui, vamos ver se ela vai funcionar, o primeiro passo aqui é a gente remover esse aqui, você pode estar colocando ele para frente, ou para cima, dependendo aqui, tá vendo, mas faz isso aqui, ó, faço isso aqui, eu já tiro já, ele já sai automaticamente, agora nós vamos estar colocando essa FX aqui, ver se ela vai reconhecer aqui, parece, parece que não está encaixando aqui não, mas está encaixando, agora encaixou, é mesmo assim, que não está encaixando, o que tem que fazer, você pega essa alavanca, você desce lá para baixo, essa alavanca aqui, vem aqui de novo, encosta aqui, que ele vai fechar lá, agora foi, entendeu, tá vendo, vamos ver se ela vai reconhecer essa FX aqui, pessoal, é só para nós já testar aqui para ver, vamos ligar aqui, ó, liguei, parece que não funcionou, não deu vídeo, tá vendo, olha lá, não deu vídeo, não deu sinal nenhum, então, o que que a gente vai fazer aqui nesse momento, eu vou testar outra placa de vídeo, bom, parece que eu tenho outra, tem outra placa aqui, vamos ver aqui, aí você desliga novamente, tá, você tira aqui, tirei, deixa eu ver se eu tenho outra placa de vídeo aqui para nós testar, eu tenho outra aqui, pessoal, ó, outra placa de vídeo aqui, mas é bom você fazer, é bom você fazer isso aqui, ó, só para tirar a sujeira, não sei se vai funcionar essa placa de vídeo, não sei se vai funcionar, e você novamente desce para baixo, essa trava vai ter que descer, para quando você encaixar, ela subir, entendeu, tá vendo, tá vendo, encaixou, ela sobe, e de novo aqui, vamos testar novamente, vamos ver se vai funcionar, também não, também não, também não funcionou, aqui, vamos testar aqui, vou ver se eu pego umas placa de vídeo, porque nenhuma dessas aqui não está funcionando, não, nenhuma delas está funcionando, essas placas eu sei que estão 100% boas, já funcionando mesmo, dá para, eu tenho mais outra aqui, deixa eu ver se até que está funcionando, tá difícil para testar uma placa de vídeo aqui, então assim, tudo depende de nós realizar nossos testes, ver como é que vai ficar, peraí, 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 pronto, vamos testar essa daqui agora, ver se vai funcionar, também não, também não funciona não, vou atrás de umas placas, a gente vai fazer um teste, porque é 4x essa entrada da placa de vídeo, pessoal, voltando ao vídeo aqui, eu vou tirar essa placa de vídeo, que também não está funcionando, e não é defeito da placa de vídeo, e vamos testar aqui agora, vamos ver se essa daqui funciona, vamos ver se ela vai atender aqui nossos riquezitos, vamos ver se ela vai funcionar, vamos ver se ela vai funcionar, vamos ver se ela vai funcionar, também não, tem alguma coisa errada aqui, provavelmente pode ser alguma coisa errada que tem aqui, pessoal, deixa eu só jogar um para contato aqui, para que tinha que funcionar de qualquer jeito, tem que funcionar, tem que funcionar de qualquer jeito, essa entrada aqui é impossível, olha só, tem que funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar de qualquer jeito essa entrada, eu vou testar uma antiga, deixa eu testar uma antiga aqui, para me dar uma coisa, tem alguma coisa errada, tem uma placa antiga aqui, que ela é 2x, vamos ver se ela vai funcionar aqui, porque essa entrada aqui, tem alguma coisa errada aqui, realmente não está funcionando, essa entrada aqui possivelmente, tem que ser outro tipo de placa de vídeo aqui, para nós ver realmente se o defeito está no slot, porque não está dando vídeo nenhum aqui, não está funcionando nada, deixa eu ver essa daqui, deixa eu ver essa daqui, deixa eu ver se ela funciona, agora, funcionou pessoal, agora sim, maravilha, funcionou perfeitamente, é isso ai, vamos lá, agora aqui pessoal, olha aqui ó, aqui, estou colocando um parafuso, aqui ó, e você vem aqui, dependendo aqui né, você vem, puxou, e está errado aqui ó, e tira essa travinha aqui, tira essa travinha aqui, para você, põe o parafuso, tira essa travinha aqui, e tira essa travinha aqui, eu vou pôr esse daqui ó tá vendo para nós poder fixar aqui bem para não tá problema algum bom já reconheceu a gente vai até fazer um teste aqui eu quero fazer um teste aqui preciso aqui tá vamos lá deixa eu ver um negócio aqui propriedades em configurações e avançadas o adaptador e está aí conhecendo a placa de vídeo o controle e aí pessoal e aí e aí o meu nome só não está mostrando também de memória na da prazer que a gente tá funcionando tá aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo mostrei pra vocês como colocar uma placa de vídeo, tem que testar tem que fazer teste pra ver qual que realmente vai funcionar perfeitamente, valeu pessoal e até a próxima